Fala galera, como vocês estão? E aí meu povo, olha aqui a cara Eu estou de pijama, tomei banho, só que eu coloquei meu roupão porque lá fora tá frio Isso aí Vendo também, né amor? Isso aí, mas já estamos aqui já, quentinho Mas, porque muita gente mandou mensagem também pra gente, porque muitas pessoas não sabendo Nós estamos de novo em uma onda de furacão, né gente? Passando por um furacão de novo Muita gente tá preocupada e a gente tá aqui pra tranquilizar vocês E aí a gente vai mostrar pra vocês como estão as coisas A realidade da vida, tá gente? Realidade, nem mais nem menos, a real verdade E aí galera, deixa eu limpar a minha câmera aqui, a P10 Olha só gente, nós estamos aqui em Orlando, ó Tá vendo? E aí, o furacão tá aqui, ó, no meio do mar ainda Passando por cima das Bahamas, nossa, coitados, né? E ele tá um furacão de categoria 1 E aí, ele vai passar em cima de Porto de São Lúcio E vai passar bem em cima de nós aqui, ó Tá vendo esse risco preto? Vixi Ah, anúncio Enfim Tudo esse risco preto é onde vai passar Só que ele já está passando aqui Mostra aquele que é verde assim, amor Ah tá, deixa eu mostrar pra eles aqui, ó Gente, aqui, esse aplicativo, ele mostra em tempo real Como que tá o radar aqui, ó Ele mostra em tempo real o que a gente tá sofrendo, ó Ó, tá vendo que o furacão tá aqui, ó Ó, o olho do furacão aqui, ó Não tem nada acontecendo, né? Mas em volta tá uma loucura, ó Tá vendo? Tudo isso aqui E aí já chegou aqui, ó Na gente, já chegou essa chuva aqui dele Então até amanhã, tarde, provavelmente A gente vai passar tudo por isso E aí vai ficar bem chuvoso aqui E olha aqui, galera Pra vocês verem que é um formato de um furacão mesmo, ó Ele fica rodando, ó Isso, muita gente acha que o furacão é tornado Que é aquele que você consegue ver a olho nu Furacão você não consegue ver a olho nu Porque ele é gigantesco Exatamente E por vocês Nós vamos sair agora nas ruas Pra mostrar pra vocês Que realmente, galera Sem alarde, sem nada Isso foi como no outro furacão também A gente já olhou muitas alfes mostrando pra vocês Mas a gente mostrou, galera Que é normal isso que acontece aqui E as casas super preparadas Nem escutam, ó Nem escutam a chuva lá fora, gente Então... Vamos lá, vamos lá A gente vai só ali fora rapidinho Pra vocês verem que Tá de boa Tá chovendo bastante Tá ventando bastante Mas É só como se fosse uma chufa Né, meu amor? Exatamente, galera Olha só Vamos ver se tem Algo acontecendo As árvores estão balançando bastante Dá pra ver daqui, ó Tá vendo? Os coqueiros aqui Vem aqui mostrar pra eles Os coqueiros estão balançando bastante Vem aqui mostrar pra eles Vem aqui pra eles fazem, galera Ui Ui Segura você Tá pegando a chama assim, ó Segura aqui Bem aqui onde tá Ó Os coqueiros Ai, eu vou ter que sair Tá balançando bastante Ah, até que não tá tanto Tava pior agorinha É É porque na verdade, assim A noite que vai ser o horário Que vai passar Olha que a flecha, meu amor A noite que vai ser o horário Que vai passar mesmo, galera Então A noite e amanhã o dia inteiro Isso Então tá essa chuva Tá uma chuva bem ruim, né Mas, ó As árvores lá, ó Aquelas árvores lá dentro Lá da rua Tá um ventinho E a noite, provavelmente O vento vai ficar um pouco maior, né E aí Mais forte, né Vai ficar um pouco mais forte E aí É onde a gente vai sentir mesmo Mais o furacão, né, mãe? Sim Então perguntando assim Outro furacão de novo? Então Outro furacão Vira pra cá Que tá pegando Que tá pegando o fogo de mim Aqui, velho Tá pegando Tá pegando, ó Tá vindo outro furacão Ele tá vindo de outro lado Um veio do leste O outro tá Um veio do oeste E esse tá vindo do leste da Flórida Cada um Um veio daqui E o outro veio daqui E aí Cada um tá vindo de um lado Eles têm características diferentes São diferentes O outro era bem mais lento Isso E bem maior E bem chuvoso Bem Bem forte Bem mais denso Isso E ele chegou categoria 4 Esse tá chegando categoria 1 E ele vai chegar aqui Categoria 1 Aí vai virar uma tempestade tropical Pelo que eu vi Ele vai virar categoria 1 de novo E aí ele vai entrar na Geórgia depois Então ele vai ser um furacão Que ele vai subir Vai bem longe Assim Ele não vai no meio do mar Pelo jeito Ele vai voltar Exatamente Pra cidade Mas Vai chegar bem tranquilo As cidades que a gente viu É Tem algumas cidades que já estão alagadas Né amor Exatamente Só que pouco Tipo o alagamento assim Na altura da canela Porque por exemplo O do O do furacão Ian Que foi o último Esse aqui é o furacão Nicole O furacão Ian foi péssimo Ele assim Estragou Ele encheu casas até o teto De água E aqui ó Recebendo aqui ó Ele aparece aqui ó Nicole Normalmente categoria Categoria 1 Aproximadamente Ai meu Deus A mestra Vânia falou Não é furacão É tempestade tropical Gente É furacão sim Tá escrito aqui ó Hurricane Categoria 1 Ó Ui virei pra mim Categoria 1 Hurricane Tá vendo aqui ó Hurricane é furacão Categoria 1 Hurricane Currently é agora Então agora Categoria 1 Furacão Aproximadamente 160 quilômetros De West Palm Beach E aí ó Tá vendo Deixa eu ver aqui ó Tá vendo aqui o 1 ó Categoria 1 Tá desenhado ali ó Peraí Tá desenhado um 1 ali No meio do vermelho Aí depois ele vai entrar aqui Vai virar uma tempestade Tá vendo Esse símbolo de tempestade Olha Começou a chover muito Começou a chover forte Não é Ele vai virar um Uma tempestade tropical Que ele falou aí Esqueci já o nome Densidade Mas aqui o aplicativo Tá mostrando pra gente Que realmente É um furacão Categoria 1 Sim galera Não é uma tempestade tropical Ele foi uma tempestade Ele foi uma tempestade Voltou a ser furacão E aí virou uma tempestade de novo Vai virar depois que chegar no solo Exatamente Estão falando A Jusciane falou que no meu lugar Eu voaria pra casa da mãe Não ia ficar aqui nem que pagasse Acho que amanhã a gente vai pra lá né amor É porque aqui é preparado galera É bem tranquilo assim Graças a Deus Mas se o trem apertar Vai vai Sim nós vai Com certeza Mas gente É isso As ruas estão assim ó Não tá tão tranquilo Mas também não tá tão forte Agora parou a chuva Tá só uma garoinha Agora é Dá umas pancadas de volta É Aí venta Aí para É verdade E aí gente A gente vai entrar agora Vamos entrar amor Vamos Tá muito frio Gente ficou frio do nada Tá muito frio né Obrigada amor Tá frio E aí eu vou mostrar rapidinho Para vocês como que tá aqui Nossa casa gente Eu gravei para o vídeo do Youtube Vai essa semana para o canal Amanhã Daqui uns dois dias Mais ou menos que eu tenho mais vídeos Olha só A gente tirou aquela mesa daqui E agora tá tudo vazio Porque a gente vai colocar o que aqui Ah é Uma árvore né Uma árvore né Uma árvore Uma árvore de Natal Exatamente E a gente vai fazer um presépio aqui ó Bem lindo Vou arrumar aqui essa parte A gente vai fazer um presépio Bem bonita Uma mini cidadezinha Vai ficar a coisa mais linda do mundo E olha aqui meus papai O papai e noel Onde eles estão Olha que lindos Eu vou arrumar eles ainda Eles não vão ficar aqui Mas olha que lindos Minha mãe me deu Deu para mim e para o Leandro Na realidade né gente Eu falo me deu Porque o Leandro Não tá muito interessado Na decoração de Natal E que nem eu falei no vídeo É O Leandro gente Ele acha lindo depois que tá pronto Mas a parte de escolher Ele não gosta né amor É eu deixo para pôr essas partes né gente Ela que escolhe É bom que eu escolha do meu jeito Exatamente Mas o Leandro ele gosta Depois que tá pronto Antes de tá pronto Pra ele não Não vale Ele não gosta de escolher Isso aí Então gente É isso É Vou Deixa eu fazer só um pouquinho amor Por favor Tá tudo de boa A gente vai ficar por casa Amanhã a gente vai ficar Cuidando aqui da nossa casa É A gente vai Preparar nossa casa pro Natal Tá tudo tranquilo Tudo de boa Graças a Deus Mas estou preocupada com as famílias Que estão É Na costa Na praia ali Porque ali sempre alaga Eu postei no meu Instagram Vai lá dar uma olhada galera Poliana Landia Underline Lá eu mostrei Eu repostei um post Que tinha vários vídeos De várias pessoas que moram Na costa Já com tudo assim Alagado Na altura do tornozelo Assim Não Alagado igual foi o Ian O Ian foi assim Inundou Casas Ele cobriu Casas de água Cobriu casas Incrível Foi assim Um terror É A Dariane falou Gosto de assistir vídeos sobre É sempre bom obtermos mais informações Sobre assuntos assim Mesmo se não estivermos passando Por essa situação É verdade Eu concordo Porque eu também gosto de saber Dessas coisas Então Obrigada a todo mundo que assistiu Gente É Obrigada a todo mundo que tá por aí E compartilha essa live galera Pra mais pessoas que queiram saber mais Sobre a situação de como tá Isso Compartilha essa live pra mais pessoas Que estão afim de saber Mais informações sobre o furacão Saber as notícias em tempo real Pra elas também terem acesso Tá bom gente Obrigada a todo mundo que entrou Um beijo A gente vai manter vocês informados Tá bom Tchau 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 Tchau